Olá, tudo bem? Eu sou Carol Franco, eu sou nutricionista e eu tô aqui hoje para passar algumas dicas sobre higienização dos alimentos, né? Nesse momento que estamos vivendo de pandemia e que a preocupação com o que chega na nossa casa tá cada vez maior, né? Em que não esteja contaminado. Então, minha primeira dica, na verdade, vai para fazer uma organização e um planejamento do que você vai precisar comprar no mercado ou na feira, né? Para a gente evitar desperdício de tempo, desperdício financeiro e desperdício de alimentos, né? Então, é super importante já montar uma lista de compras e ver direitinho o que você vai precisar para a sua casa pela próxima semana ou pelos próximos 15 dias ou por um X determinado tempo, né? É super importante. E aí, a partir do momento que você compra, né? As frutas, verduras e legumes e esses produtos chegam na sua casa, o principal é, tira da embalagem plástica principalmente, né? No caso das folhas, é importante, por exemplo, alface, rúcula, brócolis, tirar, soltar do maço uma a uma e lavar bem em água corrente para poder tirar qualquer resíduo, qualquer bichinho que possa estar ali, qualquer sujeirinha. Então, lava bem em água corrente. E no caso dos legumes e das frutas, é importante ter até uma escovinha própria e também lavem em água corrente e com essa escovinha você consegue tirar também qualquer resquício que tenha, que esteja ali. Depois disso, você pega uma bacia, uma vasilha ou tem muitas pessoas que utilizam a própria cuba da pia, né? Deixa fechadinho. E aí, para cada um litro de água, você utiliza uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, tá? E deixa de molho esses alimentos por uns 15 minutos no hipoclorito, tá? Após esses 15 minutos, você vai lavando uma a uma, seja a fruta, sejam os legumes ou as verduras. Lava bem em água corrente, até tirar também o produto, né? Seca, seja num escorredor, seja com papel toalha, seja numa centrífuga própria para as verduras. Você seca muito bem, acondiciona em potes de vidro, né? De preferência de vidro, deixa bem fechadinho e tá pronto para ir para a sua geladeira higienizado, tá? Eu espero ter conseguido ajudar, contribuir de alguma forma. Um beijo!